Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala, melhor é atitude. Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa pra quê? Quem tá mandando? Ninguém. É só pra você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Diz, e o que que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna. Atenção, Deus vomitará os mornos. Você procurou fazer o teu possível melhor. Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é, faça o teu melhor. Agora, a competência e o risco da mediocridade é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Se não, você não viria. Você não viria pra buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não tô dando receita, nem saberia fazê-lo. Mas eu tô refletindo pra se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto. Eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. E eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala. Melhor é atitude. Você precisa fazer melhor. Precisa pra quê? Quem tá mandando? Ninguém. É só pra você afastar de si mesma, ou de si mesmo, a mediocridade. É só pra você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Próbora. 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 Obrigado.